Começando agora a nossa cozinha criativa ao vivo e hoje é que dia? É quarta-feira. Quarta-feira é o dia de convidado, não é isso? E hoje a gente tem uma convidada que já tá fazendo parte da nossa família. Tá com a gente aí, tá um tempinho, vai ficar um tempinho aí com a gente, que é a Isabel Álvares, ganhadora de uma das edições do Masterchef Brasil. Vem pra cá! Oiê! Valeu! Prazer em te receber! Nossa, prazer é todo meu. Oi, gente! Ao vivo! E eu tava mó tricô, não, ia com a Isabel aqui, a gente no mó tricô, né, conversando lá dos bastidores do programa e tudo, conversando aqui, claro, que de cozinha, né. Aí a diretora falou assim pra mim, Flávia, começa a ser Isabel. Eu falei, Isabel, vai lá! Ele veio empurrão, sai correndo. Ela correu, já tá no ritmo do ao vivo. Já, tô realizando um sonho, né, que eu acompanho o Shoptime há tantos anos, assim, via Vivi. Era muito fã, chegava em casa, ficava vendo, agora tô aqui na cozinha. Olha só que legal! Vivendo a adrenalina do ao vivo aí. É isso aí, vai fazer hoje. Aliás, então, vivendo a adrenalina do ao vivo, cozinhando, nas nossas panelas premium, que a Isabel ficou de olho. Lindas, né? Lindas, lindas, lindas. Elas são muito legais, essas panelas mesmo. E o que você vai fazer pra gente hoje, Isabel? Então, na verdade, eu vou fazer duas coisas, são duas receitas. Eu escolhi falar um pouco sobre ovo, né, que é uma coisa que todos nós amamos. Democrático. Democrático, barato, e que, acima de qualquer coisa, é rápido. Normalmente, quando você tá falando de preparação com ovo, é Vapt Vult. Então, eu vou ensinar o carbonara, que é um prato que tá com tudo nas redes sociais. Na hashtag carbonara pra tudo que é lado. Então, eu vou ensinar o carbonara clássico. E também a omelete francesa, que é um pouquinho diferente da que a gente come aqui no Brasil. Feita toda na frigideira, rapidinho, papum. O que é muito legal, assim, Isabel, trazer pra gente essa receita, primeiro porque ovo é proteína, né? É a proteína mais barata que tem. Mais completa também, né? É a mais completa. Isso. E pra aprender o carbonara de uma maneira clássica, o que eu costumo dizer pra vocês, que não tem a receita certa, tem a receita clássica e a certa que a gente gosta. Exatamente, perfeito. Perfeito, é isso mesmo. E a Isabel vai usar o nosso conjunto de panelas premium da nossa linha La Cucine, que tem vermelho, amarelo ou azul, tá? Qualquer uma das três. Saindo quanto hoje, diretora? Diretora. Preço de Black Knight. E pra estreia da Bel, aqui, ó. 299,99, parcelados em quantos? Em 10, oba! Já reserva uma pra mim, amarela. Amarela? É, vou levar pra casa. 10,29,99, então amarela da Isabel. Isabel, cozinha sua. Vamos lá. Seguinte, como é ao vivo, né, a gente tem que correr um pouquinho. Aqui, eu fritei um baconzinho pequenininho, com um pouquinho de manteiga e um dente de alho, inteiro. Botei o dente de alho inteiro. Sem casca. Sem casca, isso. Porque a gente não quer que ele fique pedaçudo, né? Pedaçudo, desculpa. Que a gente fique com pedacinhos de alho. É só aquele saborzinho. Então a gente vai tirar o alho fora agora. Tchar o alho. E eu vou deixar esquentar um pouquinho essa frigideira, porque a gente vai fazer o molho do carbonara. Quem não sabe, o carbonara é basicamente só ovo e queijo, né, e o bacon. E esse molho a gente coloca na hora que a gente vai finalizar. Então o truque de um bom carbonara tá na quantidade de ovo versus a quantidade de queijo. E qual é essa proporção, Isabel? Então, como eu tô fazendo pra mim e pra você, são duas porções, a gente normalmente usa dois ovos a três ovos por pessoa. É bastante coisa, tá? Então aqui são cinco ovos. É bom que pode malhar bem, né? Porque tá realmente vitaminado quando terminar, né? Carboidrato, proteína em cima. Não, o bom é que assim, que tem a receita pra quem tá de dieta, que é o omelete. Pra quem não tá de dieta, que é o carbonara. Pra quem tá nas duas versões, tem as duas, né? E qual é o queijo certo pra usar o queijo da receita clássica? Então, parmegiano-oregiano, que é o parmesão mais chiquezinho. Mas o bom e velho, parmesão de pacotinho, dá certo igual, pode aproveitar do que quiser. Se for um dia que você quer investir um pouquinho mais, já que é uma receita barata, manda a bala no queijo. É, mas tem aquele, de repente pra gente ficar no meio do caminho, me corrija se eu tiver errada, que tem o parmegiano realmente o original. Mas tem aquele tipo parmegiano, que não é o de saquinho, é ele inteiro, tipo parmegiano, que ele já tem mais perfume, né? Ele já é muito mais saboroso que o de saquinho. Sim, ele é um pouquinho mais intenso, que a gente precisa dessa intenção. Flávia, né? Não é caro como o outro. Tá assim, nessa cheque. Não, e a gente é dona de casa, né? Tem que ficar ali, ó, né? Vai comprar o parmegiano e fala, pô, não tem dinheiro nem pra comprar agora a caça do ovo, né não? Não, mas assim, é uma receita barata no final das contas. Então, e pra gente lembrar a quantidade de queijo, são duas colheres de sopa para cada ovo. Tá. Então assim, é bastante, tá? Essa colher não é bem de sopa, é um sopão, né? É essa? É, é, é. Nossa, essa é a sua colher de sopa. Deixa eu te ajudar, Isabel. O que você quer que eu te ajude? Eu queria colocar aqui. Então peraí, quer que eu faça o que? Isso aqui? Pronto, obrigada. Eu gosto disso, só dessas que eu gosto de ajudar pra ter direito. Sua chefe. Agora, é o seguinte, aqui eu tô contando como se fossem duas, tá? De uma vez só. Então eu tô colocando cinco dessas aqui, ok? Parece muito, gente, mas não é. A gente precisa da gordura do queijo pra fazer aquele molho bem cremoso. Parece muito não, queijo nunca é muito. Queijo nunca é muito. Queijo na comida, aí leite condensado no doce, nunca é muito. É que eu emagreci muito, né? Eu emagreci 40 quilos, então assim, de alguma forma... Jura? 40 quilos. Então parte da minha vida, quando eu olho tanta coisa, eu falo, ai meu Deus, tanto assim? Mas a gente tem que se permitir, né? Aí basicamente o que a gente... A gente malha, eu malho pra comer. Exato. Exatamente. É isso. Aí a gente vai mexendo. Não é pra bater, como se a gente estivesse fazendo um suflê, não. Porque a gente não quer destruir os pedacinhos do ovo. A gente só quer misturar mesmo, tá? Não quer acabar com a proteína dele. E aí, como existem ovos de todos os tamanhos e tipos, nesse ponto é que a gente ajusta e ver realmente qual que é a textura certa que a gente quer. A gente quer que o molho fique muito cremoso. Então eu vou colocar... Mais o quê? Mais um pouquinho. Não é muito não. Mas eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Ó, gente, quanto isso, vocês vão ligando, hein? Ou acessando, tá? Vão acessando no shoptime.com.br, app, pra você ter o seu jogo de panelas da nossa linha La Cuisine, jogo de panelas premium, R$1,00 por dia, você paga o seu conjunto. Chique. São três peças que você vai receber. Uma frigideira com 26 centímetros de... 24 de diâmetro. Acho que é 24. Peraí que vai baixar, tá? Daqui a pouco baixa aí o diâmetro. Parece 24 mesmo. Não parece 24? Parece de 24. Uma caçarola também de 24 de diâmetro, precisando de tampa na frigideira, você pode usar da caçarola e mais uma panela com cabo com 20, tá? Ó, tá pronto. Como é que eu sei que tá no ponto? Ah, olha só, como ficou bonito, né? Ó, ele fica bem mais cremoso. Quando eu vou puxar, ele não cai, tá vendo? Porque ele fica... Ele realmente tem uma estrutura. Esse aqui é o ponto certo, carbonara. Uma outra característica do carbonara importante é a pimenta. Então a gente vai colocar bastante pimenta. Pode colocar aqui? Pode, pode, pode. Eu vou pegar aqui a pimenta. Todo mundo já viu, né, que o carbonara ele é meio assim, pretinho? Hum, acho que é o... Olha eu. Não, 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 não. Não é assim mesmo? É porque eu acho que ele não tá muito bom mesmo, não. Ah. Não, tá bom, tá bom. O problema é da chefe de cozinha. Não tá sabendo o que tá fazendo. Então a gente vai botando... Depois eu vejo se eu regulo ali pra você. Porque a característica clássica é que ele fique pretinho. Muita gente acha que a palavra carbono vem disso. Na verdade a gente pode dizer que veio, mas é porque vem do bacon. Lá eles usam, né, um bacon que tem uma coberturazinha escurinha. E aí deixava o carbonara pintadinho de preto. Mas aqui a gente diz que é por causa da pimenta. Então já foi. E agora é finalizar. A gente usa o espaguete pra fazer o carbonara. Que na magia da TV já tá quase cozido. Quer que eu escorra pra você? Por favor. Então vou lá. Vou escorrer. Momento ajudar, momento ajudar. Então vem pra cá. Dei muita sorte porque eu tenho uma chefe de cozinha aqui, né? Não é todo dia. Então a gente aproveita. Aí o que que eu fiz? Reservei aqui um pouquinho da água do cozimento do macarrão. Que tá bem quentinha. Aliás, alguns preparos de massa, né, Isabel? Tem um pouco da água do cozimento. O carbonara tem. Quando a gente vai fazer o fetutinho Alfredo. Ele tem também um pouco da água do cozimento. Porque solta, né, o amido que dá aquela cremosidade toda. Então vou pedir, Flávia, pra você, por favor, colocar a massa aqui pra mim. Pera aí que eu coloco. Vou só arrumar um. Ah, aqui, tá aqui. Acho que a gente não vai precisar colocar tudo, né? Porque... Não, acho que não. Eu sou muito exagerada. Pode colocar. Mais um pouquinho. Se você quiser que aumente a temperatura, você me fala, tá? Tá ótimo. Você sabe que o que caiu aí no fogão já é o olho de todo mundo que você falou, que é só pra mim e pra você. Ah, entendi. Tá bom? Tá ótimo. Agora o truque é o seguinte. Você pode botar um pouquinho da água do cozimento pra mim? Ah, opa, tá caindo tudo. A gente não... Ah, viu? Viu? Quando acontece isso comigo, eles riem de mim, entendeu, Isabel? Eu falo que é o olho deles. Tão com um olho gigante em cima de você, ó. Também. Eu sou muito desastrada, gente. Olha só o que que tá acontecendo, gente. Acontecendo ao vivo. Tá se formando um creme delicioso e incrível. Olha, que lindo. E por que que tá acontecendo isso? Porque eu tô tirando, eu não tô deixando cozinhar como se fosse um ovo mexido. É um pouquinho de calor só, enquanto a gordura do nosso queijo vai derretendo e vai transformando esse ovinho num creme e não num ovo mexido. Esse é o truque pra um belíssimo carbonara. Porque o ovo cozinha muito rápido, né? Se você colocar direto ali... Vira um ovo mexido, gente. Vira um ovo mexido. E aí não é o carbonara tradicional. Olha só que lindo. Tá pronto. Perfeito, ó. Claro que eu não joguei fora o bacon que caiu ali. Comi. Eu sou muito desastrada pra essas coisas. E tava nervosa, gente. Porque muita gente acha difícil fazer isso aqui. Que chama emulsionar, né? Você tá criando uma emulsão. Deixa eu fazer isso aqui, Ana. Falei, gente, não dá certo. Não ao vivo. Claro que dá, dá sempre certo. Você sabe que quando não dá certo, o pessoal de casa adora, né? Ah, é? Adora. Vira meme todo. Ah, meu Deus. Eu não aguento... Eu já virei meme tanto meme no Masterchef, que eu não aguento mais virar meme. Fala pra você. Não faz meme mais comigo, não, gente. Meu coração. Agora, última dicasinha de chefe que eu vou dar. Usa sempre um garfo grande com uma colher que a gente... Pra montar. Pra fazer tipo um ninhozinho, tá vendo? Olha que bonitinho que fica, ó. Aqui tem uma porção pra quem tá de dieta, que no caso sou eu, né? Sempre de dieta. Vou dar uma repetida aqui. Isabel, você não combinou comigo que era meio não degustação, né? Cara, mas não deixa de ser, né? Você falou pra mim que eu ia almoçar. Então não me esqueça isso aqui. Eu vou colocar direto mesmo, né? Que a gente tá na cozinha de casa. A omelete é francesa, eu aceito, entendeu? Mas eu não tô brincando, Isabel. Tô brincando. Pode montar direito. Pode montar bonito. Não tem problema. Mas tá lindo. O que eu vou fazer além disso? Eu vou cortar mais um baconzinho, né? Que é importante. Eu como duas, três vezes, repito, volto com a fila. E finalizar com um pouquinho de pimenta do reino. Que é aquilo que eu falei. É importante que a gente tenha o pretinho. Ai, então você consegue. Do carbono. De carbonara. Olha só que molho cremoso. Olha, já tô dando tudo pra câmera aqui, né? Tô me achando. Mas é isso mesmo, né? Então vamos lá. Vamos ver se... Já que a família Shoptime me abraçou, né? Lá no web, no canal. Então já tô me achando. O que você tá achando? Tô adorando, gente. Tô amando. Todo mundo, além de muito amoroso, as receitas estão incríveis. Tá dando tudo certo, amém? Olha que belezinha. A gente não tem aproveitado tanto, assim, né? Essas receitas da Isabel. Mas fica lá no outro estudo, do outro lado. Eu só fico rindo, tá? Nossa, hoje a Isabel fez não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, ai meu Deus, por que que eu tô longe? Como é que eu tô longe, né? O mais legal disso tudo é que eu provo pras pessoas que eu cozinho de verdade. Você tá vendo, né? Isso é bule. Tá? Depois eu vou chorar. Entendeu? Deixa eu pegar e botar um queijinho também, né? Fica bom. Já que é pra foto, né? Close da foto. Ai, gente, que delícia. É muito bom comer, né, não? Muito. É muito bom comer. Olha só. Ficou linda, hein? Carbonato é um espetáculo. Graças à panela, maravilhosa. Arrasou. A frigideira incrível. Arrasou. E aí? Ah, você vai fazer umelete agora, né? Vai dar tempo? Vai dar tempo, Dino? Não, vai dar tempo. Vai dar tempo. Posso pegar qualquer frigideira aqui, diretor? Deixa eu tirar essa daqui. Posso mexer nessa panela? A diretora falou de preferência a azul. Eu pensei, mas por que é azul? É porque é omelete pra dar contraste. Eu já ia pegar a amarela que foi a escolhida da Isabel. O que você quer? Eu queria ligar essa aqui e desligar as outras. Então, peraí. Então, vamos desligar geral. Gente. Você quer essa da direita aqui pra ligar? Essa aqui que a gente vai fazer ou essa? Então tu faz. Eu vou tirar aqui qual que você prefere. Pode ser essa grande mesmo? Tá. Então, aqui. Pode tirar fora isso aqui? Pode. Gente. Tô me sentindo muito na televisão ao vivo. Pode tirar. A gente só tem que tomar cuidado que as outras prempas estão quentes. Tá. Pra não colocar nada que espalhe. É o seguinte. Ó, eu liguei essa aqui. Isso. Vamos botar ela no fogo médio pra baixo. Essa aqui é a receita Vapt Vapt, viu gente? Fica pronta bem rápido. Pra uma pessoa são três ovos. Tá bem. Tá? Então a gente vai abrir aqui, quebrar três ovinhos. Deixa eu colocar tudo isso lá pra trás. Tá. No Brasil, a gente tá acostumada a fazer aquela omelete que parece um crepezinho, né? Parece uma panquequinha. Isso. Então hoje a gente vai aprender a fazer ele fofo. Bem fofo. Exatamente. Ela flota, homem. Ela flota. Os franceses de ternos. Então eu só vou bater aqui. Três ovinhos, rapidinho. Vamos lá. Vou colocar lá atrás. Tá. Coloco aqui. Você sabe que a minha filhada, a mais velha, ela não é fã de omelete não, né? Sim. Aí eu cheguei pra ela e falei com ela. Falei, ó, a Dinda vai fazer então uma pra você. Como é que você gosta? Ela falou, ai, Dinda, ela achava seca. Sim. E aí eu fiz pra ela exatamente essa omelete. Ela adorou. Porque muda muito, né? É outro prato. Muda muito o sabor. Ela é tão cremosa no recheio que tem... Muito obrigada. De nada. Ela é tão cremosa. Tô ajudando muito, tá? Mas vou ter toda a minha parte em comida. E dei bem. Ganhei uma suchefe daquelas. Tem gente que nem coloca recheio de tão cremoso que ele fica por dentro. Ele é naturalmente cremoso. Então tem três ovos, um pouquinho de sal. Tá. Chique só. E aí a gente vai, com um garfo, mexer. Mesma coisa que eu fiz no carbonara. A gente não quer quebrar a estrutura da proteína, que não precisa bater pra fazer clara em neve, fazer espumar, não. É só misturar a clara e a gema, amiguinhos. Então vai ficar um ovo, um creme de ovos clarinho. Tá? Só. Os franceses são econômicos. Agora a manteiga na panela, na frigideira. E gente, é verdade, tá? É prova de chefe de cozinha. É omelete, viu? Foi a minha prova no cordon bleu, inclusive. Foi? Foi. É prova de chefe de cozinha. Prova de ovos. E quando chama pra fazer a prova, amiga, você treme, que é uma loucura. Igual, tô tremendo aqui, né? Porque eu vou fazer isso pra várias pessoas. Ao vivo, dá um medo também. É, porque não é simples, não. É, na verdade, o que a gente precisa é de uma super frigideira. É, de uma super frigideira. Com bom antiaderente, que é o caso dessa frigideira. E, assim, isso é o principal. Se não tiver um bom antiaderente, não vai rolar. E, aliás, tem uma lenda, né, que as frigideiras dos chefes de cozinha francesa pra fazer omelete, ela só se faz omelete, não se faz outra coisa e não é lavada nunca. Você termina de fazer omelete, passa o papel toalha e acabou. Não sabia dessa lenda, por acaso, na minha casa é assim. É, pra não grudar mesmo, né? Exato. Ó, derreteu a manteiga, aí a senhora tem que ficar com cuidado, que a gente não quer que a frigideira também esteja quente demais. Porque a gente vai cozinhar aos poucos. Ovo com sal. E agora que vocês vão achar estranhíssimo o que eu vou fazer. Ah, sim. Um garfo. Mas você acabou de falar do antiaderente. Gente, a gente não vai esfregar. A gente vai empurrar aos pouquinhos, com muita delicadeza, usando a parte de baixo, tá? E assim, como a frigideira não sabe que isso aqui é um garfo, não é uma colher, ela não vai ser agredida por causa do garfo, vai ficar tudo bem, tá? Quando eu fiz uma vez no meu YouTube, o pessoal ficou mandando mensagem pra mim assim. Sua mãe não te ensinou que não pode usar garfo na frigideira? Falei, gente, eu não tô esfregando não, tá? Tá tudo certo. É, até porque omelete só se consegue fazer em frigideiras com revestimento cerâmico antiaderente, que é o caso dessa. Exatamente. Olha, eu tô fazendo bem devagarzinho pra vocês verem. Basicamente, eu estou empurrando a proteína que tá cozinhando e trazendo de volta a que tá crua. Eu vou fazendo como se fosse um ovo mexido, bem delicado, que basicamente é isso que é uma boa omelete. É um ovo mexido, que tem uma película em volta, por isso que ela fica tão cremosa e alta e não reta como se fosse uma crepe. Crepe é crepe, ovo mexido é ovo mexido, omelete é omelete. São todos os pinhos. Então, tá vendo? Eu tô escorrendo bastante. Nossa, esse antiaderente é tão bom que, vê, tá escorregando da frigideira. Sem nem usar o garfo, tá escorregando. É, olha. Olha aqui. Tem que até que tomar cuidado. Gente, essa panela é formidável. Esse conjunto de panelas é formidável. Eu me lembro quando a gente lançou esse conjunto, tava a Renata e eu no lançamento até, e eu me lembro de ter falado pro pessoal de cá o seguinte. Falou, gente, se você tiver três boas panelas com essa configuração, que é uma frigideira, uma panela com cabo e uma grande caçarola, você tá feita na cozinha. Você tem cozinha pra resolver qualquer cardápio, né? É um conjunto perfeito. É. Agora é o seguinte, quando já tiver quase cozido, mas ainda tiver cremoso, a gente vai pegar o queijo, que nesse caso é o gruyère chiquérrimo, mas pode ser o que você tiver. A gente vai colocar aqui no centro um pouquinho. O queijo não é obrigatório, tá? É só o que eu tô fazendo pra vocês. É obrigatório, quem falou que não, queijo é sempre obrigatório, pode ser o que a gente tiver em casa, não é? Delicadamente, a gente vai virar um pouquinho só a pontinha, vai deixar cozinhar aqui um pouquinho e vai virar no prato. E importante, ela tem que ficar clara. O melete nunca fica escuro, ó. O melete francesa é clarinha, clarinha. Então, quando vier o prato, a gente vira. Um pratinho, por favor, o chefe. Aí, esse é um momento tenso. Quando vier o prato, a gente tira. Opa, tá falando comigo. Ó, segura aqui de leve. Ai, droga. Vira, fofinho. Virou, deu tudo certo. Ufa. Ai, graças a Deus. Olha ali, ó. Quase que eu falei um palavrão vivo. Já pensou? Imagina. Epa! Ó, meme geral, né? Meme geral. Se ela manda um palavrão desse. Aí, normalmente, a gente usa um pano de prato limpo. Se tiver, temos um. Onde? Um paninho de prato tem que ser limpo. Porque, em francês, a gente chama esse de omelete charuto. Porque a gente... Lembrei de uma coisa agora. Melhor não. Melhor não. Um monte de gente lembrou em casa também. Mas tudo bem, vamos lá. Não, deixa. O quê? Não. Melhor não. Ah, gente. Já lembrou? Lembrei. A gente vai ajeitar de levinho com o pano de prato. Tem que estar limpo, tá, pessoal? É, por favor, tá? Importante. Se o pano de prato não estiver limpo, peça outro pra produção. Só porque a gente quer que ele fique com esse formato. Mais juntinho possível. E finalizar com cebolete ou cebolinha, né? Porque cebolete não é uma coisa que a gente acha tão fácil. Que é aquela fininha, sabe, gente? Que é linda, delicada, super linda. Mas a gente consegue o que a gente quer aqui, né? Que é um pouquinho de acidez e cor. Porque afinal de contas ela é muito branquinha. E está pronta. Panete mais cremosa que você já comeu na vida. Isabel Alvarez, que a gente está recebendo aqui. Ô, minha diretora, quanto tempo a gente tem? Tem sete minutos. Você acha que dá pra fazer o ovo? Dá. Dá pra fazer, gente? O que você quer fazer? Passar um papel toalha aí? Não, tem que ter. É porque esse ovo a gente usa panela normal. Panelinha pequenininha. Então, essa aí. Perfeito. Não, é a panela com cabo que você quer ou é a frigideira? Essa aí mesmo. Essa é a panela, tá bom. Gente, eu estou orgulhosa, porque eu falo tanto. Que delícia, viu só? Achou que ao vivo e tudo. Ovo mexido. Trabalhou muito tempo. É, estou acostumada. Ficar sob tensão. Estou, né? Estou. Mas estou mais nervosa aqui no Masterchef. Seguinte. Vamos lá. O que eu vou ensinar agora é ovo mexido de hotel. Ovo mexido que você só encontra em hotel. Você fica assim, como é que faz? Não sei o que. Gente, mesma coisa que a gente fez aqui. Três ovos e manteiga. Só que vai ser um ovo completamente diferente do que você está acostumado a fazer em casa. Então, vamos lá. A começar, é o seguinte. A gente vai quebrar três ovos novamente. Cadê? Aonde eu enfiei? Espera aí que eu vou pegar. Não, não, não. Mas a grátis está toda aí, Flávia. Olha só. A gente vai quebrar ele direto na panela. Beleza. O que não é costume, né? Mas a gente está ao vivo, né? Se vira nos 30. Não, mas é porque ele é para assim mesmo. Esse ovo mexido, ele antes de entrar na frigideira... Mas só por conta daquela coisa do ovo, para olhar se ele está bom, se não está bom, né? É, não. E isso, mas também porque o ovo mexido, ele já entra um creme na frigideira. Porque a gente não quer que a clara e a gema sejam coisas diferentes. Vai ser um creme amarelo só, entendeu? Porque normalmente quando a gente faz o ovo mexido, a gente fica aquela parte branca... Vem aqui a casca para mim, Isabel. Obrigada. Aquela parte branca e aquela parte amarelinha. Aqui não. Então, onde é que está a espátula? A gente vai mexer. Ó, agora a gente está o código do conjunto de panelas Everyday, tá bem? 10 de 24,99 saindo para vocês, tá bem? A saída que falida. E hoje, você recebe o conjunto de panelas Everyday junto com os utensílios. Então, são as cinco peças do conjunto de panelas, mais os três utensílios, que são pão duro, colher e concha, tá? Que você recebe na cor do conjunto de panelas. E elas também têm um revestimento, além de cerâmico, tem um revestimento que potencializa o revestimento cerâmico, que é o Marble Coating. Marble Coating? Marble Coating. Ó, misturou bem aqui, ficou um creminho. A gente também vai fazer uma coisa que não é usual. A gente vai botar a manteiga do lado de fora, antes de entrar no fogo também. Por quê? A gente vai simular o processo da maionese, que é a gordura, aos pouquinhos entrando no ovo. Então, por isso que ele fica tão cremoso, porque a gente vai, como se a gente estivesse fazendo uma maionese mesmo. Só que é o ovo mexido. Essa aqui que tá ligada, se quer mudar, tá bom. Ótimo. Não, tá ótimo. Fogo médio pra baixo. A gente vai agora mexer meio que sem parar, tá? Vocês vão ver. Aí vocês viram que eu não coloquei sal? Francês é complicado, né? A omelete eles gostam branca. O ovo mexido eles gostam amarelo. E aí quando a gente bota sal antes, fica branco. Quando a gente, sabia disso? Não. É. Ou quando você não bota sal no ovo, ele fica mais amarelo quando você cozinha. Olha. É. A gente, a química da cozinha é muito interessante. É muito louco, né? É muito interessante a química da cozinha. Então se você quer um ovinho, aquele ovinho bem vivo, amarelinho, você só coloca o sal no final. No final. Não, a gente entender, né, como é que funciona essa eu não sabia. É. A gente entender como funciona isso, né? A mudança das proteínas, das moléculas todas, né? A gente saber como que elas resultam em função da temperatura é muito legal na cozinha. Você fica encantado. Cozinha é uma alquimia mesmo, né? Ó, você pode até ver que ele tá começando, ele vai começando a engrossar devagarzinho, como se fosse uma gemadinha, né? Que a Flávia adora. Gente, eu me lembro, eu com meu pai, a gente sentado assim, mas era um negócio, era um balde de gemada, a gente comendo. Era muita coisa. Pois é. Eu acho que é por isso que eu não fico gripada, que eu não fico nada. É muito saudável, né? Sabia que a proporção, o ovo é considerado o alimento perfeito, que ele tem a quantidade de minerais, vitaminas, gordura e proteína exatas. A proporção é exata. E como é que podem ter falado mal do seu ovo um dia na vida, né? Mas essa polêmica acabou. Todo mundo agora sabe que o ovo faz muito bem a saúde. Lá em casa tem uma coisa muito engraçada que até hoje, meu filho mais velho fala com meu marido, ele sempre amou bacon, né? Meu filho mais velho, sempre. Meu marido ficava, né? Com ele. Menino, fica comendo essa coisa de gordura, que o bacon era mega mal falado, né? Muito mal falado. Muito mal falado. Daí hoje em dia fica o meu marido lá com a campanha do bacon. Nossa, o filho tira sarro dele o tempo inteiro. Foda da campanha do bacon agora. É, bacon, bom bacon faz bem. Ó, eu aumentei um pouquinho como a gente só tem sete minutos, mas em casa você vai bem devagarinho, tá, gente? Quando você... O quão mais devagar, mais cremoso ele fica. Mais cremoso ele fica, porque ele vai realmente virar um creme de ovos, que é o jeito certo de se comer ovo mexido. Vale a pena, tá? Se, quando você começar a perceber que vai formar o coágulo, você mexe fora do fogo e volta, que é o que eu vou fazer aqui, porque a gente não tem todo o tempo no mundo. Você sabe que o meu filho caçula pedia às seis da manhã pra fazer esse ovo pra ele, né? Esse aqui? Meu Deus. Pra ele ir pra escola. Mas vou te dizer, era o meu jantar todo dia, eu acho que é por isso que eu emagreci, porque você fica mexendo tanto tempo, né? É, pois é. Agora eu vou combinar com fazer isso às seis da manhã, eu tinha que levantar, né? Cinco e meia pra fazer esse ovo, vai ser... Mãe, né? Mãe faz, né? Mãe que é mãe. Aí quando ele falou, mãe, eu acho que eu dei uma cansadinha, eu falei, amém. Olha só que engraçado, você já tá conseguindo ver como ele mudou completamente? Ele virou um líquido mesmo, um cremezão. E agora ele vai começar a virar o nosso ovo mexido. Tá parecendo, quem chegou agora, parece que é confeitaria. É, mas não é. Tá fazendo creme musseline, né? Não, não é. Tá ali, é ovo. É mexido. Ovo mexido, ó, já vai começar, já tô vendo. Tá virando. Ó. E é assim, melhor ovo mexido que você já comeu na vida. Eu faço, ó, vou até tirar um pouquinho do fogo pra quebrar a estrutura que começou, tá vendo? É muito gostoso. É muito. Porque quando a gente come o ovo mexido na pressa, aquele ovo mexido que você taca lá na frigideira, ele fica muito ressecado, né? E esse ovo mexido, ele fica muito molhadinho. Ele, então, na torradinha. Na torradinha, gente. E mais que isso, o legal é que muita gente acha que precisa botar creme de leite pra ter esse resultado. Não. É só o ovo e a manteiga. Olha só, tá virando. Ou você põe creme de leite assim, vou partir pra ignorância, eu coloco o creme de leite. Vou com a paciência, com a elegância, aí a gente vai na paciência. Ó, vai dar, tá chegando. Gente, isso aqui com pãozinho. Vale muito a pena, é muito gostoso. É muito gostoso. Olha só. Olha só. E eu faço isso pros meus amigos, eu falava pra fazer um ovo mexido, as pessoas falavam e falavam, ah, é ovo mexido? Sério? Que sem graça. Pois que come, gente. É tudo de bom. Vai chegar, olha lá. Isabel Álvares, vencedora de uma das edições do Masterchef. Ó, tá pronto. Ela está usando o nosso conjunto de panelas Everyday, que hoje você compra junto com três utensílios. São oito peças que você recebe ao todo e saindo por 10 de R$ 24,99 pra vocês, tá? Vale muito, muito a pena. Tá pronto. Olha aí que beleza. Agora eu vou só finalizar com um pouquinho de sal, né, gente, que eu tinha falado pra vocês que não pode colocar no comer. Que agora não interfere na cor, né, Isabel? Agora ele já tá na cor certinho. E aí, ó, é só... Ah, quer pôr aqui ou quer outro, tá bom? Tá ótimo, tá lindo. Olha só que cremoso que ele fica. Ó. Experimenta em casa fazer. Marca, né, o Shoptime. Todo mundo que olha, eu tenho certeza que não é possível. Não, não é só... Colocou alguma coisa. Só ovo com ovo. Ovo com ovo, gente. Botar mais um verdinho. Olha o que é a produção daqui do Shoptime. E você nem correu, né, Mimia? Você nem correu. Foi o Rodolfo que correu, né? Botar um verdinho, né? Isso é uma dica de chefe legal. Contraste de cor, né? É isso. Vou pegar uma colher. Então tá aqui, ó. Ó. Olha só, que máximo. Lindo. Isso com salmão... Tá chique. Compre um salmão defumado. Serve com isso uma torrada. Olha só que beleza. Olha aí, ó. Tá no início do mês? É, tá no início do mês. Eu vou ser muito mal educada. Eu vou me jogar antes de me andar. Olha aqui, ó. Olha que máximo. Vou deixar aqui só pro Rodolfo tirar a foto. Destruí a foto. Você pode. É ao vivo, né? Na hora do almoço. É a dona pode. Ó, sabe o que eu falo pro pessoal de casa? Eu falo pro pessoal de casa o seguinte. Eu falo, gente, vocês estão com vontade? Mas pra mim tá muito mais difícil. Porque eu tô aqui sentindo todas essas fragrâncias, esses perfumes. Então tá muito mais sofrido. Tudo bem que depois tem a recompensa que eu como. Pois é, de até tirar... Você viu que o Isabel é das minhas, né? Vai com tudo. É isso. É isso, gente. Tem que comer. Tô muito feliz com o convite. Adorei. Tô nervosa porque... Gostou? Gostei que deu tudo certo. Ai, vocês começaram a gente a rir. É energia. É energia dessa mulher. Tô indo pra cima. Isabel, eu quero te agradecer muito e quero receber você mais vezes. Para fazer mais programas aqui também. Vamos fazer. É um prazer. Obrigada, tá? Obrigada, gente. Gente, a Isabel não tem só essa cara. Porque a Isabel, ela tem uma cara tão gostosa. Que cara. Dá vontade de você levar ela pra casa. Mas ela é assim, tá? Porque a gente tem essa carinha e não é, né? Ela é assim. Ela é uma delícia. Eu de pessoa. Obrigadíssima, tá? Beijo. Vamos rodar a casa. Renata, tanga. Beijo, gente. Beijo, gente. Beijo.